Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, comunidade que está nos acompanhando pela TV Câmara, internautas, bom dia a todos, telespectadores também, as pessoas que estão aqui na galeria, bom dia. Quero começar falando aqui sobre o passeio ciclista, eu gostaria que a Câmara focalizasse aqui, que aconteceu sábado, agora dia 17, no Parque Meia Lua, promovida pela Igreja Católica, juntamente com a Prefeitura, a Subprefeitura, Secretaria também de Esportes, quero agradecer a todos que participaram, teve mais de 80 participantes, e também teve entrega de algumas medalhas, algumas crianças, pessoas que participaram, alguns brindes, quero parabenizar, esse ano teve muito mais pessoas participando, quero parabenizar a todos que participaram, foi um evento muito legal, que aconteceu no sábado, às 9 horas, no Parque Meia Lua. Gostaria que a Câmara focalizasse também aqui. Foi feito o requerimento para a Bandeirante, mandei também um documento para a Prefeitura, dois postes que se encontram a torto, na região do Maderval, estive lá, conversando com os moradores, fiz a solicitação para não esperar que aconteça situações que não gostaríamos que acontecessem, de cair esses postes, os postes estão puxando a fiação das casas ali próximas, então fiz essa reivindicação, estou marcando uma reunião com algum representante do Bandeirante, para que mude, troque esse poste, para que não haja transtorno e prejuízo aos moradores ali da região do Maderval. Dois postes de madeira, está quase caindo, então eu fiz a solicitação e espero que em breve consiga ser solucionado esse problema que os moradores se encontram. Gostaria que fosse colocado o primeiro slide. Também essa semana estive em reunião com a secretária de Esporte, a Sandra, juntamente com o vice-presidente Petronio, lá do Parque Melu, da Associação de Moradores, fazendo algumas reivindicações, ouvindo e fazendo algumas solicitações na questão do esporte em nossa região, na região do Lagoa Azul e na região do Jardim Conquista. Então estivemos conversando, em breve teremos aí algumas coisas interessantes a ser colocadas à nossa comunidade. Próximo slide. Próximo. Também estive essa semana, pontualmente no dia 13, com a direção, o diretor Antonelli, da Secretaria Fundação Cultural, junto com alguns integrantes, esteve lá o Mágico, o Músico, também teve o MC, juntamente com a sua assessora, a Sandra, o Edson, o Alain. E nós tivemos lá a solicitação deles, marcamos essa reunião, e quero agradecer ao Antonelli e à Fundação Cultural por ter nos recebido muito bem no dia 13, lá na Fundação, aí solicitando algumas coisas que eles vieram me pedir, e nós conseguimos fazer essa reunião muito aproveitosa. Próximo slide. Esse slide é no Rio Cumprido. Foi a indicação de uma moradora, estivemos lá verificando, já enviamos o documento para o SAI, é um esgoto correndo a céu aberto, foi feita a constatação, a minha assessoria esteve lá, também no mês passado estive lá em algumas ruas, foi feita a solicitação, esperamos que o SAI resolva esse problema de esgoto a céu aberto lá na Rua São Paulo, reivindicação de uma moradora. Próximo slide. Gostaria que deixasse um pouquinho mais slide enquanto eu falo aqui. Esse slide aí é Dê a mão para o futuro. É muito interessante. A nossa cidade foi contemplada com esse projeto. Esse projeto que iniciou em 2006, foi implantado no Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Paraná, e Jacareí foi a única cidade do Vale do Paraíba a ser contemplado com esse projeto, que realmente está legal dentro daquilo que a secretaria, dentro daquilo que pede a legislação do nosso Brasil. Eu só gostaria de ler aqui para vocês entenderem melhor. A escolha dos municípios não se dá por acaso. Um longo trabalho de campo foi realizado pelos gestores do programa, de modo a identificar cidades que possuem um trabalho consolidado e sério de coleta seletiva em parceria com as cooperativas. Garantia de suporte físico e de equipamentos. A cooperativa, respeito às normas legais, grande volume de resíduos coletados, metas de ampliação estabelecidas, são questões que contribuíram para a inclusão da nossa cidade nesse programa. Então, quero mais uma vez parabenizar a cooperativa Jacareí Recicla. Quero também agradecer a Secretaria de Meio Ambiente, que contribuiu muito na pessoa do Carlos Alberto Leal, que eu, como trabalhei lá, acompanhei muito o trabalho dele e da sua gerência. Quero parabenizar toda a prefeitura que deu esse suporte. Então, mais uma vez repetindo, no Vale do Paraíba, a cidade de Jacareí foi a única contemplada nesse projeto, um projeto já implantado em várias cidades, e ela foi a única do Vale do Paraíba a ser implantada. Então, dê a mão para o futuro. Parabéns à Secretaria que ajudou, parabéns aos contribuintes que participaram e fizeram isso acontecer para a nossa cidade e também para a cooperativa Jacareí Recicla. Próximo slide. Gostaria também de comentar um pouquinho mais sobre esse slide. Quero convidar você, morador, você morador de Jacareí, várias pessoas já falaram sobre a questão da transposição do Rio Paraíba. E essa discussão já vem vindo aí há mais de dois meses. Sabemos que o clima não ajudou, mas também tem outro lado, que é o lado do governo, que também não investiu em nada, em melhorias. Eu falo com bastante certeza, e a gente vai estar comentando mais sobre esse assunto no dia 26, onde eu convido você que venha participar conosco às 18h30 aqui na Câmara Municipal. Nós estamos aí fazendo um movimento para que as pessoas participem, as pessoas venham conhecer, venham contribuir com essa discussão. Estamos trazendo aí o Edilson, do DAE, Departamento de Águas e Energia, para que ele possa estar falando e estar esclarecendo tecnicamente sobre essa questão. É uma questão muito técnica, mas que esse é o momento para a nossa discussão, esse é o momento para envolver a nossa comunidade, a nossa cidade para estar fazendo essa discussão. Não é simplesmente vir, querer levar água, querer tirar água. Eu acho que o aspecto é muito maior. Temos que discutir com a nossa comunidade, temos que discutir com o nosso povo. O povo tem que estar envolvido, porque é a água da cidade aqui do Vale que está querendo ser desviada. Então, é uma questão técnica. Vamos ter essa audiência pública, onde eu convido mais uma vez você morador, você moradora, você estudante, venha, participe, dê a sua opinião. Vai ser um momento muito legal, que acontecerá agora, na segunda-feira, dia 26, às 18h30. E você está convidado a participar. A participação da população é muito importante nesse momento. Então, queremos trazer essa discussão junto da comunidade, para que abranja, e a gente possa entender melhor essa questão, que já vem discutido há dois, três meses, por nós vereadores, e também pelas pessoas que estão envolvidas nesse assunto. Então, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, e vamos estar falando mais no dia sobre essa questão. Gostaria que colocasse aí o meu contato. Meu telefone é 3955-223, gabinete 8. Também tenho 3950-0399. Tem a minha fanpage, tem meu e-mail. Tem os meus assessores no gabinete, que podem estar atendendo você. E, com certeza, várias vezes já fui procurado, não estava no gabinete, mas retornei para as pessoas. E isso vou continuar fazendo ao longo do meu mandato, atendendo bem a nossa população. Sabemos que não podemos resolver tudo, mas vamos tentar resolver aquilo que esteja ao nosso alcance, junto aí com o governo, para fazer a nossa Jacareí ainda melhor, fazer a nossa cidade ainda melhor. E você, com certeza, faz parte de uma cidade boa. E para que a cidade seja boa, a sua participação, eu volto a dizer, é muito importante. Eu só queria deixar aqui, antes de mais nada, agradecer a todos que me acompanham, as pessoas que confiam no meu trabalho, e, com certeza, o meu mandato é muito transparente, e eu estou aqui para atendê-lo bem, de maneira bem tranquila e de maneira humilde, para que você possa resolver, ou, se não resolver, a gente tentar fazer o possível para resolver aquilo que a nossa cidade tanto deseja e tanto anseja. Bom dia a todos.